Hakuna Matata Tu me snara meu Hakuna Matata É um metafor Os teus problemas São para esquecer Para sobreviver Tens que aprender Hakuna Matata For the hen my teenage crease The hen my teenage crease Muito bonito Obrigado Notou que seu aliento Não lhe olía muito bem Os demais deseaban Alejarse dele The warmness of ham E eu me soubtei légooosh Yaxéshen Olotiunato es tabin Disgrace un bon Parfait d'un fras Quino de mon âme Je déclenche une tempête Mais tiens arrête A chaque fois que je Non, pas devant les enfants Oh, pardon Hakuna Matata Disenche pour ça qu'il gère Hakuna Matata Gives his last model Senza pensieri La tua vita sarà Dai, come ragazzo É un hábis free Philosophie Hakuna Matata Polpoi NefMS É un hábis free Controinde Unârfi free É un hábisado À uneadt Exemplale É un hábis romp Terra Mesuded Sun gods O que é isso? O que é isso? O que é isso?